O meu povo é assim Sou índio, vestiço de bom coração Muito prazer, meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou porto da tradição Eu vou meus versos cantar, os meus poemas clamar Minha herança é o garantido campeão Minha batucada me faz balançar No dois pra lá, dois pra cá Minha barqueira me faz ser criança brincando de boi bumbá Eu sou o povo do Curuatá Sou folclore, sou cultura Sou torrada, sou fé e devoção É nós o povo Pé-Rexé do garantido campeão Sou folclore, sou cultura, sou torrada, sou fé e devoção É nós o povo Pé-Rexé do garantido campeão Canta meu povo O meu povo é assim Fecha a camisa encarnada e vai na batucada tocando feliz Vai povo da balança Vai povo da balança Vai povo da balança Vai povo da balança Divide o que tem Vai para o povo de fé É Não falta fatura a ninguém Muito prazer Muito prazer Meu nome é povão Sou pra povo, sou negro, sou índio, vestiço de bom coração Isso é tradição Isso é tradição Sou prazer Meu nome é povão Sou cultura, sou festa, poeta, sou povo da tradição Eu vou meus peços cantar Os meus poemas vão lá Minha herança é o garantido campeão É o povo da baixa cantando Canta minha casa que faz balançar Aqui, a Crisim tem tradição Vai ser criança brincando de boi bumbá O povo comanda Eu sou o povo do Curuacá É o povo do Curuacá Sou clore, sou cultura, sou doada, sou pé e devoção É o quê, é o quê? É nós o povo pé e xé, lugar é tido campeão Brasil Sou clore, sou cultura, sou doada, sou doada, sou pé e devoção Isso é ser PRG É nós o povo PRG É nós o povo PRG Lugar é tido campeão Nós o povo É o povo É o povo É o povo É o povo